Agora está, 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 está Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou O pai me negou, me negou, todo o ar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou O pai me negou, me negou, todo o ar Foi fulminante, sou provocante Rolou um blackout, esse é o meu forte Tô pra te falar Você chegou, desconcertante Caiu no fã, rolou um local Sou como um chão, foi forte demais Se eu disser, vem, você vai Diz que vai, você vai Diz que vai, eu vou te mostrar Se disser, vem, vou atrás Vou atrás, eu vou atrás Vou atrás, eu vou me entregar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Foi fulminante, sou provocante Rolou um blackout, esse é o meu forte Tô pra te falar Você chegou, desconcertante Caiu no fã, rolou um local Sou como um chão, foi forte demais Se eu disser, vem, você vai Diz que vai, você vai Diz que vai, eu vou te mostrar Se disser, vem, vou atrás Vou atrás, eu vou atrás Vou atrás, eu vou me entregar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Você chegou Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, me negou, todo o ar Você chegou, quase, e o matou Você chegou, quase, e o matou Foi daquele jeito, todo o pai parou Quase me negou, todo o ar Quase me negou, todo o ar Quase me negou, todo o ar Quase me negou, todo o ar